Tá aí, meus queridos, vou voltar para a gente concluir o conteúdo. Agora, associação de resistores, tá certo? Lembrando, isso vem aqui na ligação de circuitos, certo? Então nós temos três associações. Eu vou chamar série, paralelo e mista, tá bom? Uma vez que vem, lembrando, da primeira lei de Ohm, que é essa daqui. Porém, lembrar também, gente, como eu simbolizo o resistor na forma do circuito, tá certo? Eu simbolizo dessa forma aqui, a linha do circuito. O resistor é essa partezinha de escada. Alguns livros colocam assim, tá certo? Também seria aí a mesma situação. Então, o que seria a questão da associação? É você acoplar vários resistores a um circuito de um modo geral, tá bom? Onde esse circuito, ele vai ter todo um procedimento elétrico, que vai envolver DDP, vai envolver corrente elétrica, e a resistência equivalente de acordo com se ela for série, se ela for paralela ou se ela for mista, tá bom? Então vamos começar aqui, claro, em série. Então, em série, nada mais é que é em sequência, ou seja, elas estão em sequência linear, tá bom? Eu posso dizer que eu tenho um circuito aqui a partir do ponto A, tá certo? Aí eu tenho aqui uma resistência 1, uma resistência 2, posso estar continuando aqui, tenho uma resistência 3, tenho uma resistência 4, e quantas forem possíveis, desde que? Identificando aqui L1, vou chamar aqui de L2, vou chamar aqui de L3, e aqui de L4. Elas podem se associar em série, sempre que elas estiverem em sequência, tá certo? Como se o circuito tivesse esse sentido aqui de A para B, nessa situação, tá? Ou seja, todo o circuito, ele vai ter um DDP, geral, dentro do circuito, e também uma corrente elétrica associada para cada situação dessa, tá bom? Bom, lembrando, isso está no teu livro, na página 385, tá certo? Você vai ver lá. E quando eu vou saber calcular a resistência elétrica para associação em série? Simples, eu vou pegar a quantidade de resistores que estão associados apenas em série, e digo que o meu valor de resistência equivalente, ele será apenas o somatório, o símbolo de somatório, de todos os resistores envolvidos. Ou seja, se eu tiver dois resistores, eu somo dois. No caso do desenho, eu tenho um 4. Então, do desenho aqui, eu vou apenas fazer o quê? A resistência equivalente vai ser a soma do R1, mais R2, mais R3, mais R4. Pronto. Se tivesse 10 resistores em série, somaria os 10. Ou seja, no final, é o somatório de todos eles. Beleza? Ok? Coloquei um espaçozinho aqui para copiar, tá certo? Vamos já olhar o paralelo. Então, essa é a definição inicial da resistência em série, tá bom? E por que eu coloquei a primeira lei de Omni lá, associada lá em cima? Porque ela vai ter uma coisa fundamental para as situações colocadas, tá certo? Então, para a questão também do paralelo, eu vou já mostrar para vocês, vai ter também uma situação que é pouco parecida com em série, tá bom? Eu tenho que ver também, olha só, voltando aqui, a questão de que se eu tenho uma corrente e que ela está a caminho de todo o circuito, eu tenho que lembrar também, toda situação em série, toda situação em série, pode ocorrer o que? De a DDP ou a corrente ficar com valor constante. Mas, quem vai ficar constante em série, tá certo? Chego já lá. Vamos para o paralelo. Paralelo, você vai ter um circuito da seguinte forma. Vou desenhar aqui o circuito. E o paralelo vai ser assim, olha. Entre o intervalo dos dois pontos do circuito, de modo geral, você tem as resistências em paralelo, né, e formato. Eu estou colocando três aqui, mas podem ser mais, podem ser apenas dois, depende do circuito. Estou colocando três aqui como referência, tá certo? Como eu calculo a resistência equivalente para resistência em paralelo, associação em paralelo, tá certo? Olha só, olha só, olha aí, olha aqui, ó. Quando está em paralelo, eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou mostrar a vocês a mais simples, para poder ficar melhor de aprender, tá certo? Então, é o seguinte, eu pego dois deles. Vou pegar aqui, R1 e R2. Isso para paralelo, tá bom? Eu posso pegar e dizer que a resistência equivalente vai ser o produto dos dois, R1 e R2, dividido pela soma, R1 mais R2. Se eu quero fazer de todos, eu primeiro faço aqui, depois eu venho para cá, com essa mesma situaçãozinha aqui. Essa é uma das formas de se trabalhar a resistência equivalente em paralelo, tá bom? Agora, qual é a outra situação? Trabalhar fração, ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre aqueles que forem aparecendo de acordo com a situação, se for paralelo, tá certo? Claro, se eu tenho aqui vários resistores em paralelo, e se eles forem iguais, você também pode usar esse método aqui e trabalhar a questão da igualdade, tá bom? É sempre ir dividindo eles de acordo com o que tem. Isso também está no teu livro. Isso está, deixa eu mostrar a página, ele está na página, está na página 384, tá bom? Já a associação mista, você vai ter, por fim, uma questão de circuito que vai envolver tanto série quanto paralelo. Aí você vai definindo cada um, tá certo? Eu vou já colocar aí para vocês. Então, eu falei anteriormente, quando, quando, série, o paralelo, vão haver com isso aqui, tá certo? O que vai conservar aqui, e o que vai conservar no paralelo, tá bom? Eu vou colocando aqui para vocês. Quando for em série, o que conserva para vocês é a corrente. A corrente é constante para todos os resistores. Isso em série, tá certo? Em paralelo, vai ser o contrário. O que vai conservar vai ser a DDP. Tá certo? Então, a DDP é que vai conservar. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, uma DDPU, ela vai ser a mesma para R1, a mesma para R2, a mesma para R3, tá certo? Quando é em série, voltando aqui, eu vou dizer que eu tenho a corrente a mesma para R1, a mesma para R2, para R3, para R4. Então, respectivamente, o outro vai sofrer alterações, tá? Isso quer dizer que a DDP em R1 não é a mesma em R4. Para o paralelo, a corrente em R1 não é a mesma para R2. Tá vendo? Beleza? Muito cuidado com isso aqui, ó. Em paralelo, conserva-se a DDP, em série, conserva-se a corrente. Beleza? Então, essa é a tua dica fundamental para trabalhar a associação de resistores, viu? Tá certo? e para a gente finalizar, a associação de resistores. Você pode ter um circuito assim. vou dar a linha daqui. Onde? Esse circuito, ele está apresentando para você misto, devido ao que? Tem série e T em paralelo. Tá certo? Tudo depende também dos nós e do circuito de mostras. Tá bom? Então, aqui eu posso ter uma associação em série mais paralelo. A forma de você encontrar o equivalente vai muito dependendo do quê? De onde você vai encontrar séries e quando você vai colocar paralelos. Aí você usa os métodos de série e os métodos em paralelo. Beleza? Copia aí para a gente dar continuidade. Olha só, recapulando, lei de Ohm, apareceu aqui na resistência em série, apareceu na resistência em paralelo, aparece na resistência em forma mista. Beleza? Esse vídeo concluiu aqui esse assunto de eletricidade. Nos próximos livros nós vamos começar a trabalhar mesmo o circuito mais de forma mais intensa devido à questão das leis de Kischoff e a associação que vai envolver ponte de Unstone e outros detalhes de aparelhagem elétrica. Beleza, gente? Muito obrigado pela sua participação. Tá certo? Estuda. As palavras estão chegando aí. Vamos ter uma live essa semana e eu estarei lá para tirar dúvida de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.